A imagem mostra o momento em que a guarda municipal inicia o acompanhamento ao veículo. Com o giroflex e sirenes da viatura ligadas, os guardas alertam o condutor sobre a abordagem. Porém, o motorista ignora e continua a fuga. No interior do veículo haviam duas pessoas. Uma delas, o condutor, ele é suspeito de praticar várias pichações na cidade. Câmeras de segurança de um dos estabelecimentos flagraram uma das ações em que o condutor picha em um estacionamento de um supermercado uma sigla que faz menção a uma organização criminosa. De acordo com a guarda municipal, o condutor do veículo não possuía carteira nacional de habilitação e o carro estava com diversas pendências administrativas. O veículo foi encaminhado à oitava subdivisão policial e o condutor foi qualificado e poderá responder por crime ambiental. Então, a guarda municipal, diante de informações que teria um cidadão fazendo pichação na cidade, inclusive no mercado, diante das informações, das características do veículo, da placa do veículo, a equipe obteu êxito em abordar o cidadão. O mesmo confessor que foi ele que fez as pichações. Ele tem várias passagens pela polícia. O veículo tinha várias pendências. O cidadão não tinha CNH. Com o apoio da Polícia Militar, o veículo foi conduzido para a oitava SDP. Foram feitas as notificações cabíveis. E a equipe qualificou o cidadão para as providências cabíveis aí futuramente sobre o crime de pichação. Realmente, ali no momento em que ele foi abordado, ele confessou que era ele quem tinha feito ali essas pichações. Sim, foi. Na hora ali ele confessou, pediu desculpa até da situação. Ele pichou, ele falou assim que pichou vários locais e um deles tem a filmagem no mercado onde foram feitas as pichações aí.